Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela, força de um desejo, se inscreva no canal, ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha porque ele é super importante, vamos ao vídeo. Olívia e Juliana estão conversando no escritório do Higino e o Higino chega e corre ouvir a conversa delas atrás da porta, enquanto isso a Olívia diz Juliana, você está preocupada com quem? Você tem medo que ali se traia o Inácio com Abelardo, Juliana? Eu sei que você gosta do Abelardo, mas eles são adultos que se entendem, não é? E a Juliana diz, você não está entendendo, Olívia, eles são irmãos e a Olívia diz, eu sei, depois o Abelardo e Inácio brigam, se entendem, pronto. E a Juliana diz, não, eu estou dizendo do Abelardo e da Alice, eu estou falando do Abelardo e da Alice, eles são irmãos. A baronesa contou para o Inácio no leito de morte que ela traiu o barão uma única vez com seu ventura e dessa noite nasceu o Abelardo. A Alice e o Abelardo são irmãos e os gênios, gente que não sabia de nada, fica chocado. Ouvindo aquela grande revelação e a Olívia diz, o quê? E a Juliana diz, isso que você ouviu, o Egino Ventura é pai do Abelardo. E o Egino fica em choque e a Olívia diz, a Alice e o Abelardo, irmãos, eu não acredito, me conta tudo o que você sabe. E a Juliana diz, é isso que eu te falei, a baronesa Helena contou para o Inácio na hora da morte e disse que era para ele guardar segredo. O barão sabe que o Abelardo é filho do seu Egino, mas ele criou o Abelardo como se fosse filho dele. E a Olívia diz, eu não acredito, é inacreditável. E a Juliana diz, é isso mesmo, antes da Dona Helena morrer, ela revelou o segredo para o Inácio que o Abelardo é filho dela com o Sr. Ventura. Egino está chocado e sai, Bárbara ao ver o Egino, fica conversando com o Egino, Egino olha para a Bárbara, não responde nada e sai. Bárbara fica sem entender o que está acontecendo e pergunta se fez algo de errado. Egino fica parado em frente à fazenda, lembrando do duelo que ele teve com o Abelardo e que ainda ele mandou o escravo atirar no Abelardo pelas costas e quase matou o Abelardo. Nisso, Vitório se aproxima e diz que o Clemente está lá e o Egino diz que quer apenas o cavalo dele porque ele precisa sair. Enquanto isso, no escritório, a Juliana continua conversando com a Olívia. Enquanto o Egino fica falando ao Abelardo, o meu filho. Enquanto isso, Juliana e a Olívia continuam conversando e a Olívia diz, então você disse que Alice não sabe que ela é irmã do Abelardo, mas ele sabe. Claro que ele não vai ter nada com ela, Juliana. E a Juliana diz, eu tenho tanto medo. O Abelardo está tão estranho, amargurado, revoltado com tudo, está tão triste, desamparado. E a Olívia diz, então, ampare ele, ele não é o amor da sua vida, Juliana. Então lute por ele ou vai perdê-lo para a irmãzinha. Ajude-o a tirar de vez essa sonsa da cabeça, por favor. Nisso, a Bárbara entra no escritório e diz, Juliana, querida, trouxe os docinhos. Juliana diz que sim. Enquanto isso, o Egino está indo para a vila, completamente atordoado. E o Abelardo está conversando com o Trajano. E diz para o Trajano que Alice se insinuou para ele. E pergunta como está o casamento do Inácio e da Alice. Trajano diz que não está nada bem. Que eles não estão se entendendo, não. E o Abelardo diz estranho. Ela agiu tão estranha comigo. E o Trajano diz, não caia na conversa da Alice. Ela não presta. Continua a mesma mimadinha de sempre. A Abelardo é grosseiro com o Trajano para defender a cobra da Alice. Diz, não fale assim dela. As pessoas mudam. Ela deve ter amadurecido. Enquanto isso, a cobrinha da Alice diz para a Rosália mudar o tempero. Porque o Inácio não está gostando. Quer para pôr mais pimenta. E a Rosália diz que o Inácio sempre gostou da comida dela. E a Alice diz, estão mandando. Ponha mais condimentos. Mais pimentas. Vai conversar com a Idalina. A Idalina diz isso mesmo, minha querida. Esses temperos são afrodisíacos. Faça isso mesmo. Você precisa seduzir o Inácio o quanto antes. Enquanto isso, Jesus avisa ao Leopoldo e ao Inácio que o Barão e a Esther irão chegar à noite. E o Inácio diz, hoje à noite eles chegam. Hoje. E o Leopoldo diz, sim. Hoje à noite. Tarde da noite. Jesus diz, eu fico feliz com a volta da baronesa. Eu, Leopoldo, eu tenho receios dos dois casais aqui na mesma casa. Não estou gostando disso. O Sobral e a baronesa, Alice e você, Inácio. Isso não vai dar certo. E o Inácio diz só uma solução. É partir com a Esther definitivamente. Desta vez ela vai aceitar. Claro que vai. São dois anos que se passaram. Dois anos. Meu casamento não existe mais. A fazenda já voltou a produzir plenamente. Meu pai se reergueu de todos os golpes. Não há o que esperar. Desta vez, o destino terá que se decidir. Enquanto isso, no jornal do Bartolomeu. Bartolomeu está todo animado, empolgado. Porque vai chegar uma impressora nova para ele imprimir os jornais. Está super animado. E o Mariano diz, me diga. Me diga, Bartolomeu. Como vão as suas relações com o Cun de Monte Castelo? E o Bartolomeu diz, excelente. Uma grande influência que ele tem na corte é maior do que eu imaginava. Eu fiz uma sondagem e pedi que ele respondesse sobre o assunto. Se já escolher o emissário do imperador para fazer a visita à aventura. E o amigo do conselheiro vai ter uma conversa mais franca com o conde. Eu tenho esperanças que eles vão de escolher alguém que não se deixe enredar pelas manhas do Higino. Agora vamos ter paciência para tudo dar certo. E o Mariano diz, eu preciso contar para a Olívia. Enquanto isso, o Higino chega na vila e fica observando de longe o abelário. Enquanto na loja, Juliana está muito nervosa. E o Higino vai falar com a Juliana. Diz para a Juliana que ouviu sem querer a conversa dela e da Olívia. Juliana se sente culpada. Diz que era um segredo de outra pessoa que nunca o Higino poderia saber. E Gino diz que não vai falar nada para ninguém e não vai fazer mal nenhum ao abelário. Porque ele é o maior interessado e pede que a Juliana conte tudo o que sabe, já que ele ouviu a conversa. Juliana diz, o senhor já ouviu tudo então. Não há mais o que saber. O abelário soube há pouco tempo. E o barão, a baronesa, agora o senhor, eu e a Olívia. Somos as únicas pessoas que sabem desse grande segredo. E o Inácio, que foi para ele, que a baronesa revelou antes da morte. E o barão sempre soube que o Abelardo não era filho dele. E Gino diz, como que a Helena escondeu isso de mim? Ela não tinha esse direito. Ela foi o meu grande amor. E Gino sai da loja da Juliana e vai para a igreja. Enquanto isso, a Olívia está conversando com a Bárbara e diz, é, há muitos homens que têm filhos fora do casamento. E a Bárbara diz, ai, o meu e Gino não. Se bem que ele tinha os motivos dele, sempre quis um filho homem. E depois da Alice, eu não pude ter outros filhos. Mas mesmo assim, ele sempre foi fiel a mim. E o Mariano chega na Morro Alto com a desculpa de fazer uma visitinha para a doentinha da Bárbara. E a Olívia trata mal o Mariano para fingir na frente da Bárbara. E o Mariano pede um docinho para a Bárbara. Ela vai buscar o docinho. E o Mariano beija, abraça a Olívia e diz para a Olívia que eles precisam conversar a sós. Olívia, combina de se encontrar à noite com o Mariano. Assim que a Bárbara chega, eles disfarçam. Enquanto isso, o Bartolomeu dá uma pulseira de ouro para a Luzia. E a beija. E a Guilmar chega na estalagem. E a Palmeira diz que ela não pode ir para o quarto, porque o Bartolomeu e a Luzia estão trancados no quarto há horas. E a Guilmar fica super incomodada, furiosa. Enquanto isso, na ouro verde, Inácio, Leopoldo, Alice e Dalina estão jantando. Inácio não come quase nada. E a Rosária diz, não gostou da comida, senhorzinho? E o Inácio diz, eu sempre gostei da sua comida, mas hoje não. O tempero está forte, Rosária. E a Rosária diz, eu sabia que o senhor não ia gostar. E a Alice diz, ah, então coma a sobremesa que eu fiz, gemada com conhaque. E o Inácio diz, não, muito obrigado, vou ficar apenas no cafezinho. E o Leopoldo diz que também. Eles saem da mesa. E a Alice diz, viu, dona Italina? Viu? Enquanto na morro alto, a Bárbara está nervosa porque o Gino saiu todo estranho de casa e ainda não voltou. O Lívia tem medo que ele possa ter ouvido a conversa dela e da Juliana. Nisso, o Bárbara chama o Zelito. E a Olívia diz, Zelito, sabe aquele acidente que teve à tarde com o homem de cavalo perto da linha do trem? E o Zelito diz, ah, sim, sim. E a Olívia diz, será que foi o seu Gino? Vamos ver. E a Bárbara diz, isso, vamos ver se foi o meu Gino. E a Olívia arruma uma boa desculpa para sair, para se encontrar com o Mariano. E o Zelito a acoberta, enquanto o Gino chega na igreja e fica pensando na Helena. E o Gino está muito, muito chocado ao descobrir que é pai do Abelardo. Enquanto a Olívia e o Mariano estão se beijando felizes juntos. E o Mariano diz que em breve a Olívia não vai mais precisar ficar fugindo, inventando desculpas. Que eles ficarão juntos para sempre. E que a Olívia nunca mais será maltratada. Os dois se beijam e fazem amor. Enquanto a Guiomar vai falar com a Luzia após o Bartolomeu sair do quarto. E a Luzia mostra a pulseira de ouro que ganhou do Bartolomeu e diz que está encantada pelo Bartolomeu. Que ele sabe fazer tudo e ainda sabe conversar, sabe falar de Paris. Que ela quer aprender a escrever, a ler e a falar francês. A Guiomar fica super incomodada. Com muitos ciúmes da Luzia com o Bartolomeu. Enquanto na ouro verde o Inácio entra no quarto e a Luzia está lá com uma camisola nova e desgastou. E o Inácio diz muito bonito assim. E deita na cama. E a Luzia fica fazendo carinho no Inácio. E o Inácio diz eu vou esperar o meu pai na sala. Ele e a Esther estão prestes a chegar. E a Luzia diz fica aqui comigo. Eles vão chegar tarde. Você vê eles amanhã, Inácio. E o Inácio diz não. Prefiro esperar lá. Eu estou sem sono. Vá você dormir. A Luzia fica furiosa ao ser desprezada. Enquanto na senzala. O Dário está conversando com a Azumira, a Marta. Enquanto a Rosália diz para Jesus que é muito estranha a relação do Inácio e da Luzia. Porque o Inácio trata ela muito mal. Sendo que ele casou com ela mesmo sem o dote. Rosália não entende porque o Inácio casou com a Alice. E Jesus diz que também não entende. Que só espera que assim que a Esther e o barão cheguem, tudo se resolva. Enquanto isso, na Morro Alto, Olívia chega e diz que o homem acidentado não era o Higino. E a Bárbara diz que continua preocupada. Porque o Higino saiu muito estranho. E a Olívia continua com medo que o Higino tenha ouvido a conversa dela e da Juliana. E tenha descoberto que a Belaybe é filho dele. Higino vai até a estalagem e começa a beber. Enquanto isso, na Ouro Verde. O Inácio e o Leopoldo estão conversando. O Inácio diz que assim que a Esther chegar. Ele vai ter uma conversa com o barão. Com a Esther. Vai contar tudo o que aconteceu para o barão. E naquela mesma noite, ele e a Esther vão embora da Ouro Verde. Cristóvão chega e diz que o barão e a baronesa acabaram de entrar na fazenda. Enquanto a Belaybe está no quarto dele lendo. E o Higino entra no quarto do Abaybe. O Belaybe diz, você aqui? Quem autorizou que entrasse no meu quarto se eu não o quero nem na estalagem? E o Higino olha para tudo e diz, nós temos tanto que conversar. Me diga por que você comprou essa estalagem? E o Abaybe diz, porque eu quis ir com o meu dinheiro e não está vendo. E o Higino diz, eu não quero comprá-la. Quero apenas conversar com você, Abaybe. Temos tanto para conversar. E o Higino se emociona enquanto fala com o Abaybe. E esse foi o capítulo do dia, gente. O Noval está pegando fogo. Qual o seu personagem favorito? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. O Noval está pegando fogo.